A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 24 a 28 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos se alguém quer me seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la de fato o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida o que poderá alguém dar em troca de sua vida porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta em verdade eu vos digo alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o filho do homem vindo com o seu reino querido irmão, querida irmã perder e ganhar a vida eu posso ganhar um mundo de coisas inclusive à custa de me comprometer com a maldade sujar as minhas mãos manchar a minha alma meu coração posso fazer todos os jogos possíveis e imagináveis o jogo de influência de compra e venda de opiniões de vida de pessoas é tristemente curioso como nós entramos numa relativização de tudo você encontra programas nos meios de comunicação que até colocam em relevo a pessoa vender parte do seu corpo ou se vender ou vender a virgindade ou se prostituir e aquelas coisas que ficam escondidas a corrupção a corrupção o uso do dinheiro a malversação dos recursos públicos mas o que você quer o que eu quero a vida apenas para essa terra ou a vida eterna eu posso viver e aliás devo viver nessa terra ajudando a espalhar aqui o reino de Deus mas com dignidade porque existe uma grande responsabilidade a nossa vida não é somente para essa terra seria um erro gravíssimo da nossa parte se pensássemos em ajeitar a doutrina da igreja o evangelho, a palavra do Senhor ele perderia a força de sua presença e o seu evangelho não seria aquilo que é não dá para oferecer outro evangelho senão esta força transformadora que é o próprio Jesus Cristo palavra de vida eterna Anymla procedimenta a usada e a fã e a fã a fã alpha e spic bon 그러나 a fã e